Oi, gente! Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos esperar o pessoal entrar, tá? Um pouquinho. Olá! Estamos esperando o pessoal entrar. Deixa eu tirar os comentários. Bom, então vamos lá. O tema da nossa live de hoje é Reconstruindo histórias para além do diagnóstico psiquiátrico. Bom, a primeira coisa é necessário a gente relembrar que existem caminhos privilegiados de subjetivação que são distintos, sobretudo em sociedades sexistas como a nossa no Brasil, para homens e mulheres. Quem perdeu, tem muita gente que está entrando só agora aqui na página, então quem perdeu as quatro lives que eu dei do minicurso do meu livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, entre lá no canal do YouTube e assista, porque tem sido a base das discussões de alguns fenômenos que a gente tem trazido e que a gente tem pesquisado no meu grupo da UNB, Saúde Mental e Gênero. Então, é importante dizer, então, que esse caminho para as mulheres é marcado pelo dispositivo amoroso e materno e para os homens, pelo dispositivo da eficácia, que é calcado, que é baseado na virilidade sexual e na virilidade laborativa. Isso quer dizer que existe uma configuração identitária, uma vivência identitária que é distinta para os homens, muito ligada à questão da virilidade laborativa, do sucesso no trabalho, no dinheiro e também na virilidade sexual, preocupação com a ereção, com a vida sexual e para as mulheres, no amor e na maternidade ou no cuidar. Isso também faz a gente entender, porque é muito comum no sofrimento que é trazido pelo paciente, quando é uma paciente mulher, como é que os temas têm a ver com amor, com família, com maternidade e com relações. E, no caso dos homens, com a vida sexual, com trabalho e com dinheiro. É importante dizer que a gente se julga ou julga algo como inadequado na gente a partir de um ideal. Então, para quem aí é da psicanálise, é importante a gente pensar que o supereu é gendrado e que isso tem a ver com esse processo de subjetivação gendrada dentro da cultura. A queixa de um paciente, ele diz não apenas acerca do que ele não é, mas do que ele não consegue ser, do que ele não consegue ter. A clínica do cotidiano implica sempre questões narcísicas, gente. A clínica do cotidiano sempre envolve um processo de elaboração de um luto narcísico. Eu não vou entrar nisso aqui, quem sabe a gente faz uma live sobre isso. Então, é importante a gente pensar o gendramento do sintoma, que é um tema que eu já falei em outras lives, e o gendramento da escuta. Isso quer dizer que o terapeuta, o psicoterapeuta, o psicanalista, independentemente dele saber ou não, existe um gênero na escuta, uma perspectiva de gênero na escuta dele. O problema é quando essa perspectiva, ela não é tematizada, ela não é refletida. Então, isso é diferente de pensar uma escuta qualificando a perspectiva de gênero. E a gente precisa pensar, porque gênero pode ser um instrumento de intervenção. É preciso, então, a gente pensar como usar essa perspectiva e também como usar gênero na intervenção, diferenciando ao menos dois usos que eu cito lá no meu livro. Então, o primeiro como resgate identitário, e o segundo como um instrumento de desconstrução. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que, pra isso, a gente precisa qualificar o nível de sofrimento, o nível de desorganização do paciente, pra gente poder escolher como é que a gente vai utilizar. Quem tá surtado, em crise, em sofrimento psíquico grave, a gente vai usar gênero como instrumento de resgate identitário. A pessoa precisa estar minimamente organizada pra gente poder usar a perspectiva de gênero como desconstrução, tá? Eu vou trazer alguns exemplos. Pra isso, gente, eu vou ter que resgatar algumas pesquisas que fazem parte aí do meu percurso de 15 anos, inclusive, algumas delas, dá pra gente ver ali nascendo o conceito de dispositivo amoroso, mas eu ainda não tinha chegado nessa categoria, não tinha escrito livro. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, que foi uma experiência, eu era supervisora no hospital psiquiátrico, de estilo ainda hospitalocêntrico, manicomial, onde se separava as mulheres numa ala feminina e os homens numa ala masculina. E uma coisa que se destacou era como era comum na ala feminina as queixas relacionadas ao amor, ao abandono, à traição e ao amor não correspondido. E aí, como sempre, grande parte dos meus temas de pesquisa surgem do cotidiano do ordinário. E como é que esse ordinário, por alguma razão, se torna extraordinário. E foi o que aconteceu. Eu tava com um ex-aluno meu na ala feminina, tinha um som bem velhinho, o hospital também não era uma situação, não era rico, nada disso. E aí começou a tocar aquela música que algumas de vocês, alguns de vocês devem se lembrar, que é Chora, Me Liga, Implora Meu Beijo de Novo. E as mulheres literalmente enlouqueceram. Todo mundo começou a dançar e fazer caretas e parecer que se direcionando a esse homem, a esse homem que sacaneou, que abandonou. Inclusive, uma paciente que tava num estado catatônico, que a gente não conseguia interagir de jeito nenhum com ela, começou a interagir com a música. E ali me veio um estalo. Tá acontecendo catarse. Então, um ponto importante, não vou entrar profundamente nisso, mas desde a década de 50, existe uma, do século passado, existe uma discussão sobre o que que é eficaz num processo de psicoterapia. Fatores específicos ou fatores comuns, fatores inespecíficos. Fatores específicos. Quem é da psicanálise? Ah, é o manejo da transferência. Ah, é elaboração, trabalho de perlaboração. Quem é da teoria comportamental? Ah, não, a gente, é a questão do condicionamento, é, pareamento de estímulos. Então, assim, sempre teve uma briga entre as áreas. E o que as pesquisas demonstraram é que grande parte do efeito da eficácia tem a ver com os fatores inespecíficos. Então, tem a ver com catarse, tem a ver com uma relação boa com o terapeuta. Veja, isso é um ponto importante. Por quê? Apesar de não estarmos fazendo ali uma psicoterapia, aquilo estava tendo um efeito terapêutico naquelas mulheres. E a ideia foi vamos catalisar esse efeito. E aí surgiu o projeto, foi um projeto de pesquisa onde eu nunca curti muito música sertaneja, tá, gente? Mas esse meu ex-aluno adorava. E eu falei, bom, nós vamos fazer uma seleção de músicas sertanejas com temas, isso é importante, ligadas à vida amorosa, mas que retratem a situação inversa. Porque na música era o cara vindo atrás e elas não estavam nem aí. E é assim que a gente fez, tá? E, gente, foi impressionante. A gente teve uma mobilização das mulheres que estavam internadas enorme. E a coisa mais importante, a gente começou a contabilizar o número de contenções diárias e pra ver se tinha alguma diferença no dia da oficina. Então, no dia da oficina, em geral, a contenção era zero. E as pacientes que participavam da oficina não eram contidas. Então, a pergunta que a gente se faz, mas houve cura? Não, né? Mas, houve uma redução de danos. Essas mulheres foram submetidas a menos violência, pra quem não sabe o que é contenção, é quando a paciente ou o paciente fica amarrado na cama, às vezes defecando, urinando, é bem ruim, tem que ser realmente uma medida extrema, tá? E, geralmente, recebem uma overdose, uma superdose de medicamento. Então, esse é um ponto importante. Bom, exemplos aí de música que a gente usou, né? Então, a gente usou essa, beijo, me liga, te encontro na saída, vou viver minha vida. Tinha uma outra também, que era do Pode Chorar, do Jorge Matheus, quase que acabo com a minha vida, você me pôs num beco sem saída, por que fez isso comigo? Você não sabe o que é amar. Vocês devem lembrar dessa, que fez muito sucesso. E aí, dizia, pode chorar que eu não volto pra você, pode chorar, você não vai me convencer. É muito importante dizer, então, que a música e a letra não é só o ritmo, tinha um efeito de farmacom, no sentido de promover a catarse. Olha alguns exemplos da fala das mulheres. Apesar de estar aqui, hoje tô me sentindo muito bem. Parece que eu tô flutuando de tão leve. Parece que tirei um peso de cima de mim. Ah, não, você já vai embora? Fica mais falando pra mim e pro Gustavo. A gente se sente tão bem quando você faz essas atividades com a gente, o dia até parece que fica mais leve nesse lugar horroroso. É, o tempo passa bem mais rápido. A gente se distrai e diverte tanto que nem vê o tempo passar. E aí, a gente algumas vezes tentou colocar uma música romântica. E aí, uma dessas mulheres disse, não, elas falaram, tira essa música! Então, músicas que retratavam esse dispositivo amoroso, uma dependência, meu amor, elas não queriam. Isso é importante. E aí, uma delas disse assim, essas músicas é pra namoradinho. Não quero ficar aqui lembrando do meu marido. Ele não me internou aqui. Agora eu quero mais é que ele morra. Ele e as vadias que ele tá pegando. Coloque um funk aí pra eu dançar. Bom, a gente também fez oficina de beleza. Então, a gente levava geralmente maquiagem, coisas pra pintar a unha, coisas que têm a ver com o ideal estético. Portanto, que também tocam identitariamente as mulheres. Pensem vocês aí, mulheres que estão me assistindo, aquele dia que você tá péssima e que você vai pro salão, que você corta o cabelo. Isso tem efeito psíquico, porque isso é identitário. E aí, foi muito interessante porque a gente usava isso como instrumento de estar junto. Claro, eu tava lá fazendo a unha, gente. Eu nem sou burra de fazer unha. Não sou manicure. Mas, tava conversando. Ah, e quando foi que ele te abandonou? Como é que foi? Então, eu usava isso, mas eu tava intervindo através da fala. E era muito interessante porque quando acabava a oficina, as mulheres, o Estado, até a forma, a postura mudava. Então, elas perguntavam, e aí, tô bonita? Tô maravilhosa? Dava pra ver o empoderamento. É empoderamento colonizado. Certamente. Mas tinha um efeito de fármaco, de resgate identitário. Tá? Pra terminar, eu queria terminar com uma fala. O recorte de uma fala de um usuário, ela disse assim, ó. Eu tenho certeza que o hospital economizaria muito mais se em vez de gastar dinheiro com remédio, colocasse mais oficinas pra gente. Não seria muito melhor que se tivesse mais música e menos aldol? Isso levou a gente a escrever um artigo que tá disponível lá no nosso blog, Saúde Mental e Gênero, Mais Música, Menos Aldol. Uma Experiência Entre Música, Farmacom e Loucura. Então, quem tiver interesse, leia. Lembrem-se que é um artigo lá, tava no começo. Então, ainda não tinha categoria do dispositivo amoroso. Então, a gente também tentou fazer oficina com homens, só que no caso da ala masculina, os homens preferiam o estilo do rap. Então, a gente começou a colocar o rap e tudo e a equipe de saúde reclamou. Diz que eles estavam agitados e não deixaram a gente desenvolver essa atividade. E a gente criou uma alternativa. Então, não tinha uma quadra de esporte, mas tinha uma mesa de ping-pong e tinha também uma cesta de basquete. Então, a gente começou a promover esporte, jogar com eles, dificultar e deixar que eles vencessem. Isso tem a ver com a competitividade, isso tem a ver com a ideia de ser bem-sucedido relacionada à questão da masculinidade e também tinha um efeito de fármaco. A gente gostaria de ter feito mais coisas com os homens, mas não foi possível. Bom, então, só para finalizar essa parte, a gente usou como resgate identitário. Eram pacientes que estavam surtadas, que estavam em crise psíquica, intenso, em sofrimento grave. Nesse sentido, não é o momento de desconstruir. Como é que você vai desconstruir uma pessoa que está estilhançada? Então, primeiro, a ideia é reconstruir, resgatar. E o tornar-se pessoa na nossa cultura dá-se dentro do tornar-se homem ou mulher. Então, resgatar esse sentido identitário, inclusive promovendo empoderamento colonizado. Agora, a gente vai falar de um outro exemplo, onde a gente teve um grupo, eu e a Mariana Pedrosa, que é psicóloga, mestra em psicologia, clínica e cultura, minha ex-orientanda. Vou chamar ela aqui para live. E a gente vai falar de um grupo de mulheres que a gente trabalhou no CAPS, no CAPS 2, onde a gente usou a perspectiva de gênero para desconstruir. Então, é uma intervenção diferente. Eu vou trazer a Mari para cá, ela vai contar e eu vou intervindo, vou trazendo algumas considerações, tá bom? Ela está entrando, gente. Ei, Mari. Oi. Tudo bom? Ei, Mari Cota, tudo bom? Tudo. E você? Saudade. Vamos lá? Vamos. Eu queria que você falasse um pouco como foi o grupo, contasse um pouco também a história, pelo menos, daquelas três mulheres e como é que foram as intervenções, tá? Tá ótimo. Bom, a gente fez o grupo no CAPS, né? A ideia é que era um grupo aberto, né? Então, as mulheres podiam ir. A gente conversou com os profissionais de saúde. Tá dando para ouvir direitinho, Val? Tá ótimo. Tá. A gente conversou com os profissionais de saúde do CAPS que eles pudessem encaminhar essas mulheres e que encaminhassem mulheres que tivessem alguma história de violência, mas não necessariamente precisavam falar que seria por conta da violência. Então, o grupo era um grupo aberto e a temática também era aberta. Então, todos os dias que a gente se reunia era um grupo psicoterapêutico, elas que propunham, né? Os temas, né? A gente não falava hoje vamos falar de A. A gente ia conversando e por meio do diálogo muitas das coisas que a gente viu foi uma questão de violência, mas a gente viu muita questão do gênero na constituição dessas mulheres e na história de vida delas. E aí, era um grupo aberto, como eu já disse, né? E a gente teve a presença de algumas mulheres, mas as três que mais marcaram são as três casos que eu vou falar agora um pouquinho aqui. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a história de vida dessas mulheres. De modo geral, né? Elas tinham entre 28 e 29 e uma tinha 40, então as idades eram um pouco variadas. Duas eram casadas e uma era divorciada, sendo que essa divorciada tinha várias histórias de relacionamentos ao longo da vida e isso era muito importante na vida dela. Duas, todas tinham filhos, duas estavam afastadas do trabalho e recebiam pelo INSS e uma era completamente dependente financeiramente do marido, né? No momento que a gente estava fazendo as intervenções e começando o grupo. E aí, eu vou contar as histórias individualmente e depois explicar um pouquinho e a gente vai junta contando como é que foi o grupo e a importância do grupo, né? Para essas mulheres e no que aconteceu, né? Então, uma das mulheres é a Luciana. Ela era... Claro, gente, os nomes são fictícios, né? Para preservar a identidade dessas mulheres. Então, a Luciana era uma dessas de 28 anos e aí ela era casada com um homem que era 12 anos mais velho que ela e ela já tinha três filhos, né? Ela se casou muito nova. Ela começou a namorar com ele ela tinha uns 15 anos e a mãe dela foi super contra o relacionamento. E ela querendo, porque queria namorar com esse cara apaixonada, ela decidiu que engravidar ia fazer a mãe dela aceitar o relacionamento. Então, ela engravidou e aí a mãe continuou sem aceitar e aí era uma relação com a mãe muito presa também. A mãe controlava bastante ela e ela viu naquele homem também uma oportunidade de sair, né? E aí, só que não deu muito certo. E aí, enfim, ela ela teve ela casou aos 17 anos porque ela engravidou e quando ela engravidou e o filho nasceu a mãe aceitou um pouco mais essa relação e falou, então tá bom, você pode engravidar mas você vai ter que vir me visitar todos os dias. Isso tornou a relação com a mãe bastante conturbada então ela perdeu um pouco esse vínculo, né? E por ter casado muito nova e ter saído da casa dos pais direto, né? Pra casa pra esse relacionamento ela acabou não tendo muita oportunidade de se autoconhecer a ponto da gente às vezes perguntar assim o que você gosta? Não sei. Ela não sabia falar o que ela gostava o que ela tinha prazer em fazer ela não conseguia falar sobre si o autoconhecimento dela era muito ruim. Ela chegou no CAPS com uma queixa de tristeza desmotivação e falta de vontade de fazer as coisas e aí e a gente com e a gente foi conversando conforme ela entrou no CAPS ela voltou a estudar, né? Então o CAPS incentivou o estudo então no grupo quando ela entrou no grupo ela já estava estudando e foi interessante que o estudo foi uma forma de empoderamento pra ela e o marido percebeu então o que aconteceu? Na hora que ela começou a estudar o marido começou a se tornar um pouco mais ciumento um pouco mais controlador e controlava falando do cuidado então ele usava por exemplo não meu amor eu te deixo e te levo na escola porque você tem depressão então você precisa do meu cuidado e aí ele usava essa forma do cuidado como se fosse algo positivo e ela na verdade se via controlada tanto que no começo ele só deixava voltava e voltava na escola pegava na porta a partir de um tempo ele começou a buscar ela dentro da escada em cima perto da sala na porta da sala então ela não tinha oportunidade de conversar com os colegas na entrada e na saída da escola dentro de casa também ela não tinha apoio então por exemplo ela queria fazer ela pedia alguém pra lavar um copo lavar uma louça pra ela e aí ninguém lavava nem o marido nem os filhos mas ela pedia ajuda pra limpeza doméstica ninguém ajudava e aí ele ainda falava assim uai, você tá cansada? mas você passou o dia inteiro em casa porque ela estudava naquele escola EJ escola pra gente que já saiu da idade escolar esqueci o nome agora EJA EJA isso EJA aí então assim eles pediam tinham um apoio dentro de casa ela não tinha nenhum então ela sofria muito com isso porque às vezes ela queria estudar mas ela ficava ela falava nossa, toda hora eu tenho que lavar a louça toda hora tem alguma coisa uma louça suja toda hora tem um copo toda hora tem um copo o pessoal não consegue lavar um copo acaba todos os copos do armário pra ir depois pensar em alguma coisa de lavar o copo porque ela ficava bastante incomodada A segunda participante que eu vou trazer é a Patrícia ela também era uma participante jovem ela tinha ela que tinha acho que 29 anos e ela foi casada ela era casada na época há 12 anos né então casou bem nova também e tinha dois filhos um de 16 de um relacionamento anterior e uma de 10 anos que era a filha do atual marido essa participante ela já tinha sofrido um abuso sexual na infância por um tio e esse abuso quando foi relatado pra mãe dela a mãe dela ignorou não deu o devido valor ao abuso então já era uma um fato importante na vida dela na vida adulta ela passou a trabalhar como empregada doméstica e sofreu um abuso sexual do filho do patrão né estupro né é um estupro é exatamente isso e aí esse cara além de estuprá-la ele ameaçou que se ela contasse pra qualquer pessoa ele ia matar os filhos dela então ela guardou segurou não contou pra ninguém e continuou trabalhando nessa casa porque se se falasse que ia sair o marido ia desconfiar então ela continuou trabalhando e aí um dia ela passou mal ela teve um surto e quando ela acordou ela tava no pronto-socorro do hospital não entendeu nada e aí que ela foi falar olha pro marido o que que tinha acontecido que ela tinha sofrido um estupro e tal e aí o marido agiu de forma parecida com a mãe dela e falou que não tinha mais nada que ele pudesse fazer sinto muito paciência como se fosse isso e aí ela ficou muito triste porque ela não teve o apoio da pessoa que deveria ser a fonte de apoio social dela ou uma pessoa que poderia ajudar ela e aí com isso ela começou a perder o interesse pelas tarefas domésticas e isso é interessante porque isso era muito mal visto por ela assim ah eu não tenho mais vontade de lavar louça não tenho mais vontade de limpar a casa de fazer as coisas então como um problema isso era um problema para ela como assim eu não tenho mais desejo ou não tenho mais vontade de fazer essas coisas e isso gerava uma forma de conflito na família porque na teoria esse era o dever dela como sendo a mulher da casa tem um aspecto Mari aí rapidinho do caso antes dela surtar é que também na hora que ela conta para a mãe do rapaz a mãe diz assim não fale nada não porque o meu marido tem problema de coração vai morrer ele pode ter um infarto então isso é muito importante ela silencia a gente tem que lembrar do papel do silêncio para as mulheres de cuidar dos outros das relações e ela realmente implode gravemente através de um surto claro e aí assim esse caso também era importante eles eram muito religiosos e a religião ele tinha um papel importante dentro da família só que o marido no caso exercia utilizava da religião como uma forma de controle dessa mulher então ele não deixava ela escutar as músicas que ela queria assistir novela ler jornal ver revista ele controlava tudo então toda forma de entretenimento que ela tinha era apenas por meio dele ele que intermediava qualquer relação dela com o mundo a cultura o lazer uma tv um livro enfim tem uma coisa nisso que eu acho que é bem importante gente emblemático ela não podia ir tomar um picolé na padaria ela tinha que esperar o final de semana para o marido ir com ela na padaria tomar um picolé e aí uma coisa que a gente precisa falar no nosso país é exatamente em aspas cárcere privado proporcionado pela religião como a religião pode ser usada para endossar um sexismo que é extremamente violento e se apropria dos corpos dos desejos da existência das mulheres e leva ao adoecimento psíquico não vai ser chamado de cárcere privado mas é o que acontecia essa mulher não podia sair de casa não tinha televisão não tinha rádio não podia tomar picolé tinha que esperar o marido ir junto sim e na igreja tudo que ela fazia na igreja também tinha uma certa supervisão do marido porque ele tinha um papel importante dentro da igreja então assim nem na igreja ela tinha muita liberdade para ter uma amiga de confiança ela não conseguia ter isso lá nosso terceiro caso emblemático a gente chamou de Zélia e aí ele tem um a gente chamou Zélia a mendiga do amor por uma metáfora muito importante que a gente usou e que foi super importante para o caso mas que a gente fala um pouquinho daqui a pouco então ela era essa que era uma paciente divorciada ela já era mais velha ela já tinha 40 anos e ela já tinha cinco filhos de relacionamentos diferentes nesse caso era importante falar que ela tinha uma relação com a família de origem muito conturbada no momento ela estava morando na casa de uma irmã que para ela morar nessa casa da irmã ela ela tinha que pagar fazendo as tarefas domésticas então a irmã tudo de tarefa doméstica acabava sobrando para ela como uma forma de pagamento por ela estar morando naquela casa ela era uma empregada doméstica da irmã né exatamente e uma relação com a mãe muito complicada então assim ela via que a mãe tinha comportamentos de carinho com a irmã e ela queria que esses comportamentos de carinho fossem com ela então ela buscava afeto e carinho e aprovação da mãe dela o tempo todo e a mãe dela não tratava ela da forma como ela desejava da forma que ela queria que ela gostaria que fosse tratada então ela ela era uma pessoa muito sedenta por ter amor por receber amor e aí ela passou a buscar esse amor todo nos relacionamentos amorosos afetivos e aí ela teve quatro relacionamentos e os relacionamentos eles eram todos eles acabavam sendo conturbados então o primeiro marido ele era o primeiro marido ela teve um filho ou dois mas aí ele agrediu ela o segundo marido também foi assim complicado um começo bom e depois ficou ruim e aí ela terminou e aí o terceiro marido é um caso que a gente achou emblemático que ela disse assim até o meu segundo marido eu saia bem dos meus relacionamentos começou a piorar no terceiro e o terceiro marido ela conheceu ele uma amiga dela levou fotos das amigas pra ele na prisão o cara tava preso e ela recebeu fotos na prisão e aí esse cara falou ah gostei dessa aqui e apontou pra ela e aí a amiga veio com um tom assim você tem coragem de conhecer um cara que está preso e tal e aí ela sedenta por esse amor e aí se sentiu desafiada falou meu Deus peraí 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 se sentiu escolhida escolhida na foto lembrem-se do botãozinho no dispositivo amoroso pra você ver o nível de enlouquecimento que as mulheres andam então assim o cara tava preso ele gostou da foto não é que ela tava com um homem e ele foi preso não ele já estava preso olhou a foto falou essa aqui e ela foi ter visitas com esse homem visita íntima namorar esse homem ela foi pra conhecer na prisão imagina se fosse o contrário se um homem iria ver a presa né então vamos lá você foi escolhido no meu albinho aqui tem uma presa querendo te conhecer duvido né tudo bem nunca olhem o dispositivo amoroso esse é um fenômeno a gente tá falando dessa pessoa mas é um fenômeno comum gente o Bruno feminicida recebeu mais de 500 cartas então assim é um fenômeno importante ligado ao dispositivo amoroso então a gente já vê aí o funcionamento do dispositivo amoroso nessa mulher e aí ela foi conheceu esse cara na prisão e aí assim na época ela tinha a casa dela tinha família então pra ele até pra ele conseguir acho que melhorias na questão de sair da prisão é benefícios né do direito mesmo assim da pena dele progressão progressão da pena e aí ele acabou casando com ela eles casaram e e aí ele conseguiu de fato a progressão da pena deu o endereço dela pra ele pra isso e tudo mais e aí quando ele saiu ela engravidou e ele começou a tratar ela super mal quando ele saiu então ele saia pra festa e saia bebia ia fazer as coisas dele não tava nem aí pra ela não ligava pra ela não dava satisfação e quando ela ligava ele ficava muito chateado e aí quando ela engravidou e foi uma filha mulher aí que ele abandonou ela de vez ele falou que não queria ter filha mulher e aí ele começou a abandonar ela então ela não conseguia mais ter contato com ele e esse relacionamento acabou acabando também e aí um quarto relacionamento e aí esse quarto relacionamento era um cara mais novo que ela e ele era um vizinho da irmã já acho que aí nesse caso ela já tava morando ali perto da irmã esse cara ela conheceu ele era um vizinho e aí foi se apaixonando e aí ela foi ficando com ele foi gostando e tudo mais só que ele começou a querer pegar coisas dela assim ah faz tal coisa pra mim me empresta um dinheiro tal me ajuda dessa forma e ela foi ajudando ele chegou uma hora que ela falou não quero mais na hora que ela falou não quero mais esse relacionamento esse cara ficou com muita raiva e deu uma facada nela então quando a gente conheceu ela no grupo ela tinha acabado de levar essa facada assim já tava bem mas ela mostrava às vezes a cicatriz pra gente e era uma cicatriz bem no peito inclusive e tava bem bem recente né bem recente assim ela tinha saído acabado de sair assim do hospital então também foi um caso conturbado e aí começam as nossas intervenções no grupo né que foram muito interessantes então acho que eu já falei um pouco mas é importante falar que não tinha um tema pré-estabelecido em cada encontro então as mulheres iam trazendo o que tinha interesse de falar mas acabou que vários assuntos ligados à violência principalmente essa questão do controle essa violência eu acho que teve muito uma violência que ela é um pouco violência disfarçada de cuidado então a gente teve um papel muito importante de nomear pra essas mulheres esse cuidado que na verdade não é bem cuidado é controle então isso apareceu com muita frequência então assim pra cada uma o grupo teve embora a gente falasse de coisas que tocavam todas né a gente observou evoluções em cada uma de formas distintas então o nosso primeiro caso é a gente começou principalmente falando sobre essa questão do cuidado né do marido que cuidado é esse e aí assim ah porque ele faz isso porque eu tô doente eu tenho depressão e aí a gente falou num tom até brincando mas que fez ela tocar não mas olha só você tem depressão você não tá demente você não tá bobalhada você não tá não tá incapacitada né então você pode fazer suas coisas você pode sair de casa você tá estudando então isso foi uma forma que a gente usou é a gente tinha era um tom até meio com muita risada com muito humor né você trabalhou isso também né Val a questão do humor na clínica da forma de falar o uso de metáforas então a gente trabalhou muito dessa forma no grupo então foi um grupo que apesar de tocar temas muito tensos a gente tornava os encontros dessa forma um pouco mais leve na hora de de tocar o tema né é então a gente trabalhou um pouco isso a gente deixa eu só comentar quando quando a gente fez essa intervenção ela a gente falou isso né mas criatura vem cá você tá deprimida mas tu não tá bestada e aí ela ah então vou começar a ir de ônibus porque ele fazia questão de levar de carro e foi aí que ficou muito evidente pra ela como a Mari contou no começo o quanto que era controle porque ele ia buscar e começou a chegar mais cedo pra ficar observando com quem que ela tava conversando então aí despontou ficou evidente de que o cuidado no fundo era um controle era uma violência disfarçada de proteção e de carinho sim e aí assim a escola teve um papel muito importante nela na vida dela então ela começou a ter interesse de cursar uma graduação de crescer na vida de crescer na carreira começou a buscar formas de ter fonte de renda essa era uma das casas que ela era completamente dependente do marido então ela passou a vender produtos cosméticos né então isso foi muito importante pro empoderamento dela e um ponto interessante foi a questão da gente mudar um pouco a visão do cuidado com as atividades domésticas como algo de prazer né pras mulheres então ela falava assim ah meus filhos não me ajudam eles preferem estudar do que lavar uma louça e aí a gente perguntou e você o que você prefere a ela eu também aí a gente falou então não tem as mulheres não precisam ter prazer em lavar louça isso é uma obrigação como outra tarefa qualquer né você pode sim preferir estudar a lavar louça eu prefiro a gente ainda brincava né e aí ela e aí ela começou eita e aí ela fez uma coisa que eu acho genial e a partir de então às vezes eu falo assim em vários grupos que eu faço até hoje que ela pegou um copo um prato um garfo uma faca um pra cada da família colocou o nome de cada um a primeira inicial do nome e cada um tinha o seu copo o seu prato e os seus talheres então ela parou de lavar a louça uma gêmea né gente uma gêmea escondeu todo o resto e cada um só tinha o seu então assim foi muito interessante porque ela o tempo dela deu um boom então ela conseguia praticar o instrumento o instrumento musical que ela praticava na época conseguia estudar e aí assim ela foi se empoderando de uma forma que no fim assim quando a gente tava terminando o grupo começou a ter um desejo de uma separação desse marido né porque ela começou a se sentir tão controlada por ele que ela começou a querer viver né outras experiências e tudo mais deixa eu comentar aqui uma coisa Mari claro isso então olha só pra quem tá nos assistindo quando a pessoa ela vivencia prescrição de gênero ela não vivencia como uma possibilidade ela vivencia como a única possibilidade faz parte do processo terapêutico transformar em é possível ou é isso em é um possível ou seja é apenas uma possibilidade existem outras opções lembrem daquilo que eu falei no início que o superior é gendrado então grande parte das mulheres e eu vi isso em vários prontuários desprazer nas tarefas domésticas gente eu acho que até tem gente que tem prazer nas tarefas domésticas mas desprazer nas tarefas domésticas como sintoma não tem como a gente falar disso sem tratar de gênero e um aspecto importante aí no funcionamento do grupo de mulheres é que existe a técnica do espelho depois eu vou disponibilizar aqui no Instagram também algumas pesquisas que eu fiz com o grupo sobre grupos anônimos de apoio que usam a técnica de espelho isso quer dizer o seguinte porque que o grupo pra mulheres é mais eficaz porque quando uma mulher por exemplo como a Luciana consegue reelaborar uma coisa e desenvolver uma contra tecnologia de gênero outras mulheres se espelham e algumas até disseram nossa eu acho que eu vou fazer isso também porque quem não lavou a louça não come eu come na louça suja quer dizer houve aí uma mudança de um determinado lugar e obviamente gente pra isso tem que ter um trabalho interno tá porque existe aquela história de dizer não dentro do dispositivo materno você frustra e perde aquele reflexo no olhar do outro que às vezes você necessita até pra se manter então esse é um ponto muito importante esse exemplo a gente tem que falar porque assim é uma gêmea né um negócio tão simples mas que teve consequências tão importantes na vida dessa mulher sim esse exemplo eu falo até hoje nos meus grupos às vezes eu cito porque eu acho assim ele o máximo e várias mulheres quando eu falo morrem de rir se identificam vou fazer mesmo então acho que isso é muito interessante mesmo a questão do espelho ó dá certo então foi muito foi muito positivo isso no grupo é possível né exatamente alguém já fez é o outro caso né foi a Patrícia então foi muito importante pra ela que ela conseguiu nomear esse desamparo que ela teve e essa falta de apoio ao longo da vida então a gente trabalhou muito isso pra mostrar assim que ela realmente não teve o amparo necessário da mãe naquele momento e principalmente do marido que era uma coisa mais recente né a gente conseguiu conforme a gente foi discutindo e isso é importante no grupo né porque às vezes a gente vai falando uma coisa pra uma paciente a outra vai se identificando e ela vai trazendo coisas que se assemelham naquilo que a gente tá falando então conforme a gente começou a falar dessa questão do controle com a Luciana ela começou a observar também a questão do controle do marido em relação a ela mesma né então ela começou a observar que ele exerceu um controle importante na vida dela e aí ela começou a não aceitar mais aquela regra de ouvir música de não assistir televisão e isso fez muito empoderamento então ela passava a ligar o som alto a dançar e aí quando tinha momentos de extravasar e aí ela gritava ela cantava alto então isso foi muito interessante pra ela e foi muito importante pra ela pode falar não é muito importante também dizer gente então porque o que a gente nesse processo foi fazendo a consciência de gênero não é um ponto de partida é um ponto de chegada então quando a mulher por exemplo ela percebe que aquela relação abusiva aquela violência que é invisibilizada ela tem relação com o adoecimento psíquico dela então esse é um ponto importante despsicologizar no sentido de desbiograficizar certo se eu posso dizer isso tipo não é uma entidade que vem da mulher e ela tá louca ela tá deprimida não a gente tem que pensar nos aspectos contextuais nas relações né e o quanto que a opressão e a violência invisibilizada também facilita o envelhecimento o adoecimento tá e o envelhecimento também né gente mulheres solteiras vivem mais tempo então então assim aí isso acabou gerando alguns conflitos na relação com o marido né porque o marido se incomodou muito com esse novo nessa nova forma dela né de se colocar dentro de casa nas relações enfim e ficou muito incomodado mas assim eles na época ainda tinha muitas outras coisas né mas enfim gerou um conflito em casa o que é importante também que o marido começa a ter que se repensar também e gera o conflito ele é importante também né e ele tentava utilizar muita religião não mas você não tá seguindo a Deus e ela começou a falar não Deus me ama mesmo assim pode deixar que ele me ama ouvindo música ele me ama vendo TV ele me ama do mesmo jeitinho então isso foi muito importante e outro ponto né que lá durante o grupo ela começou a ter aquele desejozinho de estudar a gente tava bem incipiente a gente tinha que ter tido mais tempo talvez pra puxar mais esse desejo ou incentivar mais mas vendo né a colega estudando e querendo fazer faculdade crescendo isso começou a aumentar então isso também foi super interessante pra ela já na Zélia né que nosso terceiro caso a gente trabalhou muito a questão da necessidade de ser amada e como ela se contentava com as migalhas de amor então a metáfora do mendiga de amor a gente partiu de uma história e a gente falou pra ela durante o grupo durante uma intervenção que era uma história que a gente lembrava de um homem que morava numa cidade do interior e que tinha uma mangueira gigante na praça uma mangueira bonita bem conservada com muita manga só que esse cara queria comer pitangas e aí ele ia na mangueira e falava quero pitanga quero pitanga quero pitanga e chutava a mangueira e chutava né quero pitanga e aí o que que acontecia caiu um monte de manga na cabeça dele ele recebia um monte de mangada e nenhuma pitanga manga é ruim? não necessariamente mas você nunca vai ter de um pé de manga pitangas então a gente falou essa historinha pra ela e ela e contamos então a gente não pode esperar que as pessoas te deem algo que elas não tem pra te dar né de algum jeito a gente explicou um pouquinho pra ela e aí você tá falando você tá lá me ama me ama me ama e você tá recebendo migalhas e você tá se contentando com essas migalhas de amor você é uma mendiga do amor é deixa eu falar uma coisa Mari é muito importante dizer gente que esse é um tema que eu trabalhei no meu doutorado a questão da metáfora e do humor que tá nesse livro a metáfora no trabalho clínico que eu vou colocar vou disponibilizar o download lá no blog mas assim é muito importante dizer que não é racionalizar então assim a intervenção vem com humor então assim tipo você sabe que isso que você tá me contando me lembro uma história que eu ouvi que tinha um pé de manga no interior grande tinha um homem que ficava lá e todas as vezes ele ia chutar essa árvore e ele falava eu quero pitanga eu quero pitanga e tome manga na cabeça e tome manga na cabeça e a paciente ficou assim tipo está telada tá isso é muito importante a metáfora dribla a resistência e aí isso é muito importante pitanga manga é ruim não mas não é pitanga né o quanto que você fica me ama me ama mendiga você é uma mendiga do amor e esse mendiga do amor né Mari voltou muitas vezes até o final até a última vez ela falava eu não sou mendiga do amor eu não vou mais ser mendiga do amor e aí isso fez ela relaborar a relação com a mãe quem botava ela nesse lugar ela não sou mendiga do amor então a metáfora gente tem um poder de nomear muito grande gruda e é ressignificada várias vezes então quem tem grupos aí de mulheres grupos de homens usem metáforas tá faz toda a diferença nesse caso fez completa diferença porque ela ficou com essa palavra na cabeça dela então realmente toda hora que ela se via nessa posição né da mendiga do amor e se via entrando em relacionamentos novamente em que eles estavam tentando botar ela nessa posição ela falava não e aí ela começou a falar não pra mãe dela que era muito difícil pra ela falar não pra mãe dela porque ela tinha essa relação de querer agradar o tempo todo então ela começou a sair desse lugar e foi muito empoderador eu lembro que na época assim no começo do atendimento quase toda a sessão ela falava de outros relacionamentos no final dos grupos ela já tava falando não, não quero tal coisa não gostei do jeito que ele me tratou não gostei de tal coisa então assim isso ficou muito forte e foi interessante porque realmente aquilo acho que se bober até hoje ela deve pensar um pouco nessa palavra quando ela se vê naquele momento ou em situações que sejam parecidas ajuda a nomear pra quem é da psicanálise a compulsão a repetição então assim quer dizer a pessoa que tá repetindo e que tem um vetor comum que é ela quer dizer às vezes a gente não consegue mudar o fora mas consegue digamos elaborar esse vetor comum que leva a repetição e trazer outras possibilidades outras escolhas vamos colocar assim onde gênero é importante sim então assim esses foram os três casos principais a gente trouxe um pouquinho da história e um pouquinho da mudança do que a gente viu de positivo com as intervenções de gênero o trabalho clínico o uso de grupo realmente ele é muito importante e a metáfora dentro do grupo as mulheres conseguirem conversar elas se sentirem acolhidas dentro da sua demanda a gente conseguir nomear as questões de gênero e aí acho que por isso que é tão importante ter uma leitura de gênero pra gente trabalhar dentro da clínica porque a gente consegue nomear coisas que que às vezes se a gente não tem essa leitura passam despercebidos como passam despercebidos mas não deixam de ser violentas então isso foi muito muito importante acho que a nossa escuta trouxe uma melhora pra essas mulheres no CAPS que foi fundamental então assim a gente viu que a gente desnaturalizou essa violência a gente desnaturalizou esse cuidado a gente desnaturalizou essa necessidade essa questão do depressão precisa ser ficar tomar o remédio ficar quietinha dentro de casa não é assim a gente começou a empoderar essas mulheres empoderou elas nos desejos dela então a que não tomava sorvete passou a tomar sorvete quando estava com vontade a gente via que elas começaram a fazer caminhadas na rua elas começaram a ter atitudes assim às vezes elas se encontravam pra fazer caminhadas ou tentavam se encontrar então virou também uma forma de um vínculo social que faltava muito pra essas mulheres né vínculos afetivos muitos porque elas eram casadas há muito tempo então elas se casaram muito novas e faltavam esses vínculos amigas e relações entre mulheres que às vezes são muito fundamentais né pra sair vínculos entre elas né Mari e que excedeu o próprio caso entre elas sim então assim a gente trabalhou bastante essa descolonização afetiva a gente desconstruiu um pouquinho do dispositivo amoroso então assim foi muito interessante uma das coisas que a gente diz né que o grupo foi um grupo aberto então poucas mulheres realmente ficaram por muito tempo no grupo talvez a gente tivesse tido mais histórias se mais mulheres tivessem participado e tudo mais mas assim tirando isso a gente vê que o grupo é realmente uma ferramenta pros profissionais de saúde mental muito muito importante ajuda na quebra do silêncio identificação do que a pessoa não é a única que tá vivendo aquela situação ou situações parecidas abre possibilidade de ação é aquela questão de ouvir o que uma tá dizendo e pensar posso fazer também olha essa ideia é boa essa ideia cabe na minha vida então assim eu sou uma fã do grupo acho que o grupo pra terapia principalmente com mulheres é muito tem um papel muito bom e enfim a gente ressalta né a questão da ressignificação dos papéis de gênero e desse olhar dentro do grupo e dentro da atuação com as mulheres pra gente ver o tanto que é importante e o tanto que é eficaz na melhora né desse adoecimento acho que como você ressaltou bem no começo essas mulheres elas tinham um limite de elas não tinham quebrado totalmente então elas conseguiam fazer esse tipo de desconstrução e isso era benéfico pra elas então acho que foi muito muito interessante tá ótimo Mari obrigado deixa eu só então fazer um apanhado gente relembrando no começo da live que a gente precisa usar a perspectiva de gênero na escuta porque o gênero já existe na escuta o problema é quando não é tematizado e a chance da gente funcionar como uma tecnologia de gênero enquanto psicoterapeuta é grande então é necessário ter um letramento de gênero um letramento racial que eu acho que é bastante importante então e como usar gênero pensar no momento emocional daquela pessoa o nível de sofrimento o nível de organização psíquica e pelo menos dois usos de gênero um que é o resgate identitário que é justamente quando a pessoa tá em surto tá em crise tá em sofrimento psíquico grave e pessoas que estão mais ou menos organizadas a gente pode usar gênero como desconstrução hoje a gente viu um exemplo de trabalho com grupo onde o grupo era aberto então várias pessoas iam uma vez às vezes iam durante um mês que é o mês que também estavam lá no CAPES tá e a gente viu também que os temas eram abertos então as pessoas traziam enfim apesar de que alguns núcleos de temas sempre voltavam e se reorganizavam na próxima quarta-feira a gente vai falar de psicoterapia feminista e a gente vai ver outra forma de usar gênero então a gente vai receber minha ex-aluna de mestrado Érica Nunes que a gente fez grupos lá no CAEP que é o centro clínico aqui da Universidade de Brasília da psicologia onde já foi um pouco diferente onde as sessões tinham temas temas levantados a partir da fala da queixa do sofrimento das participantes a gente vai discutir isso na próxima quarta eu vou disponibilizar o PDF do capítulo de livro onde saiu essa experiência que a gente contou aqui então o capítulo com a Mari vou disponibilizar também lá no blog o livro a metáfora no trabalho clínico não, já faz tanto tempo gente que eu tenho que ler a metáfora no trabalho clínico e é isso a gente se vê então na quarta-feira que vem quero te agradecer muito Mari e é isso Obrigada você Val foi ótimo é sempre bom participar aqui com você e você é uma peça fundamental nesse grupo um beijo bem grande viu? beijo beijo gente até quarta que vem